O governo federal lança hoje o canal Educação e o canal Libras na TV aberta digital e na internet. A cerimônia será no Palácio do Planalto. Quem está lá é o repórter Glauco de Queiroz, que traz as informações ao vivo pra gente. Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Natália, e bom dia a todos que nos acompanham. Então, o lançamento dos canais está previsto para daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, em solenidade, que terá a transmissão ao vivo da TV Brasil. O canal Educação vai ao ar na televisão aberta digital, nas capitais em que a TV Brasil conta com os transmissores. No canal 2.3 no Rio de Janeiro, Distrito Federal em São Luís, e 1.3 em São Paulo. Também ficará disponível nos pacotes de TV por assinatura e por satélite para as escolas que têm, que contam com antena parabólica. A programação é ampla, destinada à educação infantil até à educação superior. E um dos objetivos é melhorar a qualidade da alfabetização e a taxa de alfabetização no país, além de ajudar também na capacitação de professores. Já o Canal Libra será transmitido somente pela internet, ele vai ter a mesma abrangência, mas focado aí na comunidade surda. E, Natália, o presidente Jair Bolsonaro participa dessa solenidade daqui a pouco, mas antes, ainda mais cedo, ele participa também de um encontro com prefeitos aqui em Brasília. Esses prefeitos estão reunidos desde ontem, no evento conhecido como a Marcha em Defesa dos Municípios. Até quinta-feira, os prefeitos vão discutir vários temas, entre eles a reforma tributária. Ontem, nesse mesmo evento, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou publicações exclusivamente para os prefeitos sobre o funcionamento do sistema integrado de informações de desastres e também sobre solicitações de reconhecimento de situação de emergência e de recursos federais. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto